Boa tarde, fiel. Chegamos. Tudo bem com vocês? Vamos falar de Corinthians? Claro, claro que vamos falar de Corinthians. Mas antes de tudo, quero mandar um abraço para a rapaziada que está bombando aí a noite nas lives. Muito obrigado a todos. E a noite tem mais hoje, hein? Hoje tem mais, com certeza. Nossa live a noite está sendo na torno de 10h30 da noite. Estou pegando uma galera aí que chega mais tarde do trabalho. Então você que queira saber, dia corrido, não deu para ficar sabendo muito do Corinthians, vem com a gente. Só que hoje tem jogo, hoje tem o final, o final do Campeonato Paulista Feminino, as brabas. Dentro da linha Neoquímica, mais de 40 mil ingressos já distribuídos. Casa lotada, festa da fiel. E eu acredito muito nas brabas. Eu acho que o Corinthians vira e é campeão paulíssimo de São Paulo. Novamente as meninas merecem. E claro, com o brilho, com a festa da fiel, com o grito de campeão, elas merecem, merecem muito. Então respeita as meninas, vamos lotar a arena hoje, vamos fazer aquela festa que a fiel sabe fazer. E depois do jogo tem a live, tem pós-jogo, tem informações do Corinthians. Como sempre, tem pós-jogo, tem pré-jogo também. Vamos começar um pouco mais cedo. Então eu conto com vocês, venha acompanhar a narração aqui, nosso canal, venha acompanhar nossa transmissão. Tá ok? Então fica o recado aí. E se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, sua opinião, que é muito importante. Mas vai lá, se inscreva, sininho, notificação, coloca lá todos. Já deixa o like aí, já deixa um comentário depois no término do vídeo. A gente procura sempre ler os comentários que vai chegando, a gente procura responder dentro do possível. Ah, claro, vamos falar do nosso parceiro, o anxbet.com, a maior casa de apostas do mundo. É isso aí, a maior casa de apostas do mundo. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Ok? Clicando nesse link, colocando lá o código de acesso, um marcão. Então, se você fizer uma aposta, a primeira aposta, você ganha o valor em dobro para fazer essas apostas. Como assim, Marcão? Você vai lá e deposita 50 reais. Eu vou gastar 50 reais. Você terá 100 reais para fazer em apostas. Olha que legal. Você pode apostar na Champions League, você pode apostar na Liga Espanhola, na Liga Francesa, na Premier League. Você pode apostar na Liga Chinesa, NBA, enfim, quem marcou o gol, quem ganhou, acertar o placar. É pequente? Gosta de esporte? Quer fazer uma fazinha? Anxbet.com E aí, nós vamos deixar uma sugestão aí hoje de alguns jogos que vai chamar a atenção, hein? E vale a pena prestar atenção nessas partidas, porque, ao meu ver, são partidas que vai ser muito legal. Quer ver? Deixa eu pegar algumas partidas aqui. E hoje eu vou dar uma sugestão aí para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui um minutinho só. Já vamos falar de alguns jogos hoje. E aí já vai entrando, vai pensando, pô, eu vou apostar, se ganhar e fazer um churrasco, pô, me chame, hein? Não esqueça de me chamar, por favor. Mas hoje nós temos aí, ó. Cara, olha só, nós temos jogaços hoje, hein? Liga dos Campeões. Temos Juventus e Malmo FF. Quem leva a melhor? A Juventus? Malmo? Temos Chelsea e Zenit. Chelsea vai vencer, vem com o time titular, vai com o time reserva, vai disputar o Mundial. Como é que vai ser isso aí, né? E o Zenit? Será que surpreende? Bayern de Munique, Barcelona, jogaço, né? Campeões mundiais, multicampeões, clubes históricos. E aí? O Bayern de Munique voando, o Barça tentando se reconstruir. Jogo na Alemanha. E Manchester United e Pong Boys. Nossa, esse é de novo, né? Então, tá lá. 14h45, Juventus e Malmo. O mesmo horário para Chelsea e Zenit. E às 17h, tá? Terá aí Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United e Pong Boys. Aí nós temos aqui o Exvete, nosso patrocinador. É uma empresa global, né? De bull marketing. Super cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros clubes do futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos. E este é o maior, mais confiável, bookbuster, né? Bookmaster, desculpe. Há apostas, não são em esportes, mas também em esporte campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas já estão na Liga do Uxbet.com. Tá ok? Então você tem aí, inscreva-se, faça o seu primeiro depósito, coloque o código promocional. E aquela coisa, depositou 50 reais, no primeiro depósito você terá 100 reais. Coloque lá, Marcão. Vou deixar a descrição, o link no primeiro comentário do vídeo. Legal? Vai lá, o uxbet.com é o nosso parceiro aqui do canal. Um abraço, pessoal do uxbet. Tamo junto e vai, Corinthians. Bom, vamos falar de Coringão agora, né? Vamos falar de Corinthians. Rapaziada, é o seguinte. Olha que a coisa tá esquentando, hein? Ontem, Ronaldo Giovanelli, conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista e comentarista da TV Bandeirantes, trouxe aí uma informação, fez um comentário que deixou aí as pessoas meias, né? Será? Quem sabe? Pode ser? E ele falou dois nomes, falou um meio na brincadeira, mas o nome que é o sonho do Duílio. E uma pessoa dentro do Corinthians nos confidenciou a mim e ao capitão, um abraço para o meu capitão corintiano, que o Douglas Costa tá nessa briga aí, pra vestir a camisa nova do Timão, sim. Mas o Ronaldo Giovanelli disse o seguinte, eu vou dar três nomes, foi essa frase que ele usou. Vou jogar os três pro alto. Um vai vestir a camisa do Corinthians. A nove. Talisca, Anderson Talisca, 27 anos, tá no Alnácer, tem uma multa rescisória de 10 milhões de euros, tá ok? Pode tentar uma rescisão contratual, a gente não sabe se ele vai conseguir ou não. Um assunto que nós já trouxemos aqui, mais ou menos um mês atrás, ele e o Pete Martínez estavam tentando se desligar do Alnácer, né? E nós falamos que se ele ficasse livre no mercado, o Corinthians provavelmente faria uma proposta do Talisca, né? O Corinthians já vem meio que monitorando a situação do Talisca já há algum tempo. E parece que essa coisa pode rolar. O segundo nome, Rafael Navarro. Atacante, 21 anos, muito bom atacante no Botafogo do Rio de Janeiro, termina o contrato agora dia 31 de dezembro. Marcou, acho que se não me engano, 20 gols no campeonato, deu 12 assistências, fez um campeonato da Série B sensacional, jogador veloz, jovem, pode pintar no Corinthians? Pode, né? Dizem que até com o apoio do Ronaldo, o Fenômeno, porque o Ronaldo, o Ronaldo Nazário, né? O Ronaldo, camisa 9, jogou aqui no Corinthians, teria a ideia até de contratá-lo, deixá-lo um período no Corinthians por empréstimo, depois levar para o Valedoria. Mas o Corinthians pode fazer esse caminho sozinho, sem o Ronaldo. E fazer uma proposta. Por que não? Ele já rejeitou uma proposta da MLS, né? Que é a Liga Norte-Americana. E está aí, vai ficar solto no mercado. Claro, terá concorrência, é uma coisa óbvia. Diego Costa, né? Nós trouxemos o centroavante, naturalizado espanhol, 32 anos, passagem por vários clubes da Europa, está no Atlético Mineiro. É uma outra aposta, tá? O Corinthians já o consultou há quatro meses atrás. Nós trouxemos aqui também no canal. Até comentamos na live, deixamos um link ontem, né? Do vídeo, nos comentários. No qual o Diego foi procurado há algum tempo atrás pelo Corinthians. A pedida dele no começo assustou. Algo na casa de entre 1.800 a 2 milhões de reais. O Corinthians, obviamente, recuou naquele momento. O Palmeiras também recuou, né? E ele acabou acertando, realmente, nos seus valores com o Atlético Mineiro. Mas, a priori, o início das propostas eram estas. Que ele pedia na época. E aí, né? Um nome que todo mundo fala que é fake news, que é clickbait, que é não sei o que lá, que parece que custa caro, né? Um atacante de 34 anos, uruguaio. Não, isso é fake. Edson Cavani. Ele falou, Cavani. Falei, esse aqui você descarta. Deu uma risadinha. Mas ele olhou bem no celular e falou, Cavani. O Cavani é o sonho do Duílio. Não quer dizer que o Corinthians tem bala para contratar o Cavani. Hoje, o Cavani está valendo em 4 milhões de euros só. De um centroavante, né? Do renome, como ele é barato. Mas torna-se caro pela idade de 34 anos. Não deve ter seu contrato renovado no Manchester também. Ele não vem tendo uma temporada muito boa na Europa. É o sonho do Duílio. E passou a ser cobiça do Atamo Verde, né? Com a Tietchan e a Leila. Então, são 4 nomes muito fortes que estão brigando, né? Neste momento, para 6 e Camisa 9. Vamos esmiuçar isso um pouco, então. Vamos começar pelo Navarro. O que tem a favor do Rafael Navarro? A idade. Vai ficar livre no mercado. O Corinthians não terá que ter custos com contratação. Apenas salários e luvas. É um jogador que, se chegar aqui e se der bem, dá retorno técnico ao clube, né? E, consequentemente, retorno financeiro. Que é muito importante. E vai rejuvenescer esse time. Porque nós somos com um time muito acima da idade. Então, isso conta a favor do Rafael Navarro. Tá ok? Tem algum contra, Marcão? Todo negócio tem algum contra, né? O que peça contra? É um jogador jovem. A gente não sabe. Tem muita progredir ainda, né? Como vai ser ele com a camisa do Corinthians? Vai pesar a camisa para ele? Será que ele vai conseguir manter esse nível de atuação que ele teve no Botafogo? Como vai ser o Rafael Navarro no Corinthians? Será que vai precisar de muito tempo para amadurecer? Será que ele já chega pronto para jogar? Meter a camisa nova e ir para o campo? São perguntas que ficam meio complicadas para responder, né? Agora a gente para para pensar um pouco. Vamos lá? Vamos falar agora do Talisca. Talisca. Aderson Talisca, corintiano declarado. Já se falou que o sonho dele é jogar no Corinthians. Aquela coisa toda. Tem uma passagem legal na Europa, né? Por onde passou foi artilheiro, aquela coisa toda. O que tem ao seu favor? Não é um jogador velho. 27 anos, acho que tem muita linha para queimar. Não acredito que tenha, assim, hoje na Europa um mercado tão, tão extenso. Não acredito. Bom jogador. Sabe fazer gols. Mas não é centroavante de ofício. Talisca não é um nove de ofício. Ele é um atacante, um meio atacante, um segundo atacante. Pode fazer a função do nove? Ok. Mas não é um atacante de ofício. Assim, não nove de ofício. Seria legal ter no Corinthians? Óbvio. Jogador que já passou para a seleção brasileira, para o nível do futebol brasileiro, acho que o Talisca chegaria aqui comendo a bola, arrebentando. E tem um coração corintiano a seu favor, né? O que tem contra o Talisca? Primeiro, contrato com o Láser, que é o mais complicado. Segundo, a multa contratual, 10 milhões de euros. Terceiro, será que ele iria conseguir uma liberação gratuita do futebol árabe? Difícil. Então, tem tudo isso. Tem que ser analisado, né? Em relação ao Talisca. Tá ok? Ainda, tem mais um detalhe. Como eu disse, ele não tem, creio eu, um mercado tão enorme na Europa, né? Todo que ele, o senhor da China, foi para a Arábia. Mas tem mercado, né? Tem um certo mercado. E aí, pode pintar propostas de fora e, meu, não tem como concorrer com proposta europeia, né? Vamos ser sinceros, rapaziada. Não dá, né? Então, isso pesa contra o Talisca. E é aquela coisa, muito tempo o futebol chinês ficou muito tempo parado, foi jogar no futebol árabe, também não é nada, um futebol tão competitivo, né? Vai precisar de um tempo de readaptação ao futebol brasileiro. Não é do dia para a noite que ele volta até o ritmo do nosso futebol. Ou seja, um tempo para esse cara se readaptar. Então, o Talisca tem esse pró e o contra, ao meu ver. Mas é um nome que me agrade muito, desses quatro. Depois que eu vou saber o mínimo de vocês, tá? Diego Costa. Diego Costa, pô, naturalizado espanhol, né? Defendeu a seleção da Espanha em Copa do Mundo. Tem uma carreira construída na Europa, sim. Tem uma carreira respeitosa na Europa. Como eu disse, jogador de Copa do Mundo, né? Jogador de, pô, Euro, Euro, Copa. Jogador de Champions League. Quer dizer, é cara cascudo. É cara que tem rodagem. É cara que tem experiência. Não acredito que se ele vai pôr a camisa do Corinthians, ele vai tremer, vai pesar para ele. Não acredito realmente. Muito pelo contrário. Eu acho que ele iria... Não iria sentir o peso da camisa, tá? Ele levaria de boa. É algo a se pensar. Sabe fazer gols? Sim, sabe fazer gols. É nove de ofício? É nove de ofício. Ele é nove, nove, nove. É camisa nove mesmo. Ele é centroavante nato. É um cara de ofício. O que pesa contra o Diego Costa, ao meu ver? Primeiro, o alto salário. Mas, segundo, já estamos sabendo e serei disposto a baixar, tá? Esses vencimentos. Segundo ponto. Eu creio que a idade... Ela tem 32 anos. A média de idade do nosso time já é elevada. Então, não baixaria em nada. Tá ok? Apesar, pelo menos aparentemente, nos jogos do Atlético, ele tá bem fisicamente. Não vem tendo uma grande fase, assim, pô. Não é aquele Diego Costa, que nós vimos na seleção da Espanha. Nós vimos no Atlético de Madrid. Tem um tempo aí que ele não tem o mesmo rendimento. Mas é fazedor de gols. No Atlético, ele e o Hulk, eu acho que ficou meio... Não ficou muito legal essa dupla. Porque, na verdade, os dois são centro-aventos, apesar do Hulk sair mais da área do que ele. Interessante? Cara, dependendo dos valores que forem colocados na mesa, as condições do contrato, sim. Pô, Libertadores é campeonato cascudo, né? É pegado. Então, um cara desse não vai tremer. Então, tem que se analisar com calma. Mas fazer, claro, um baita do exame físico. Analisar bem. Lembrando que é um jogador de 32 anos. Não fazer um contrato muito extenso. Tá? No máximo aí, dois anos. No máximo mesmo. Sabe? Ali, já na bacia das almas. Não daria um contrato de três anos, por exemplo, pro Diego Costa. De forma alguma. Tá? Até faria um ano, dependendo do seu rendimento, uma renovação automática por um segundo ano. Tá? Ah, Marcão, se ele arrebentar, ele vai correr. Mas eu correria esse risco. Sinceramente. Eu correria esse risco. Na questão do Diego Costa. Tá? Bom. Aí você já tem três opções. Aí vamos pra quarta opção. Edson Cavani, 34 anos, uruguaio, jogador de Copa do Mundo, jogador de Champions League. Enfim, é um cara rodado, renomado no futebol. Dispensa comentários. Né? É um cara matador. Não vem tendo uma temporada legal. Tá? É tanto que até na seleção do Aguaí, ele comeu banco um tempo atrás aí, nos últimos jogos, né? Mas, é um cara que pesa lá na frente. E numa Libertadores, cara, o cara é cascudo. Não vai ter medo de pôr a camisa e ir embora. Joga ali em mim que eu vou pra cima. É um cara que eu acredito que chamaria responsabilidade. Seria legal? Pô, cara, em relação ao marketing, seria sensacional. Eu creio que traria muito retorno. Tecnicamente, eu acho que agregaria sim. Inclusive, pros jovens, pegar um Giovanni, um Felipe, pô, pra treinar perto de um cara desse. Até pra pegar as manhas dele, sabe? Aprender com o cara, realmente. Esse aspecto seria legal. Mas tudo tem um lado contra, né? E qual é o lado contra, então, do Cavani, se você falou que dispensa comentários, cara? Eu não tô te entendendo. Bom, vamos lá. 34 anos. Uma idade avançada. Lembrando, novamente, a média de idade do nosso time. Que hoje tá na faixa de 32 anos. Um pelo outro. É uma média... Eu acho que é a média mais alta dos times da Série A. Segundo quesito. Alto salário. Ganha muito no Manchester United. Mesmo acabando o contrato, eu não sei se ele viria pra América do Sul e se enquadraria na realidade do futebol brasileiro e principalmente do Corinthians. Seria o segundo em trave. Mas aí tem aquela coisa, você pode pensar, pô, o cara tá aqui milionário. De repente, né? Pô, legal. Terceiro ponto. Não faria um contrato longo. Aquela coisa que eu disse do Diego Costa. Mas a Ecoína já cravaria. Um ano de contrato, renovação automática, mais um ano, se estiver bem. Ponto. E os salários, eu colocarei algumas metas pra serem atingidas, sim. Será que ele toparia esses questionamentos? Né? Pô, Marcão, mas o cara já tem 34 anos. Olha o Jô. O Jô é um jogador que tá... Ele não tá morto em campo. Ele já tá em estado de decomposição. É um atleta em decomposição. É um ex-atleta. Ele, Fábio Santos. E aí, vamos começar a falar, vai longe. São nomes. E o Ricardo Goulart, corre por fora, né? É atleta do Carlos Pitombeira. Nós já havíamos trazido aqui, quase um mês atrás também, que seria oferecido pelo seu agente ao Corinthians. O Flávio Prado trouxe a informação essa semana passada. Deu aquele burburio todo. Ele tava praticamente acertado. Não vejo com bons olhos. 30 anos. Você vai falar assim, pô, Marcão, e aí? Por que não vejo com bons olhos? A questão do joelho. Falam que a cartilagem do joelho já foi pro vinagre. Teve aí uma passagem no átomo verde completamente apagada por questões de contusão. E é um cara caro. É um cara caro. Será que se identificaria com a nossa camisa? E o Everaldo, da Chape, que não tá, né? Os dois, tanto o Everaldo e o Goulart não estão aí na descrição, na capa. Mas vale lembrar que o Everaldo tem contrato até, eu acho que até o final do ano que vem. Esse final do ano, agora, me deu branco. Com o clube japonês, né? Ex-se-navante da Chape, 30 anos de idade. Bom atacante, bom atacante. Claro, não tem o peso, nem a relevância dos outros citados à frente dele. Mas seria um cara que, por elenco, se você puder trazer dois centroavantes, eu acho extremamente válido como uma opção, né? Eu acho que seria extremamente válido. A diferença vai chegar o Navarro, se vai vir Diego Costa, se viria Tarisca, Cavani ou qualquer outro jogador. Se der pra ter a opção do Everaldo, eu acho que seria legal. É um jogador que, pro grupo, seria interessante. Então, galera, vamos aguardar os próximos dias aí, que muita coisa pode surgir. Agora o Corinthians vai bombar, né, de informações. E sexta-feira, tudo indica que o Paulinho será oficializado atleta do Corinthians. Nós já comentamos aqui que, pô, ele assinaria o contrato em dezembro. Por isso não se apresentou tanto no Parque São Jorge. Fez um miga há dois, três dias lá e foi viajar com a família. Vai estar sendo oficializado como reforço do Corinthians por dois anos. E aí teremos a notícia que toda a fiel aguarda. Silvinho fica ou vai embora? Tomara que vá embora, né? Mas, infelizmente, a diretoria, pelo jeito, não entende muito de bola. E faz muita força pro treinador ficar. Segundo o Flávio Ortega, ele até discutiu o planejamento ontem, né, dentro com a diretoria do Corinthians. Esperamos, esperamos que ele realmente não fique. Que, pelo amor de Deus, não dá mais pra aguentar esse cara. Então é isso aí, fiel. Só as informações. Deixe o seu comentário, o seu like. E aí, desses jogadores, quem você traria pra ser o seu camisa 9? Sua opinião é muito importante. À noite, temos Corinthians e São Paulo, final do Campeonato Feminino. E eu aguardo vocês. Forte abraço e vai, Corinthians. Valeu! Tchau! Tchau!